Música No início de janeiro, todo o instituto já estava preparado para receber os novos alunos. Alguns chegaram com os pais. Os jovens passaram por exames médico e odontológico, teste de aptidão física e receberam fardamento. Ainda participaram de palestras sobre o IME e receberam as boas-vindas do comandante do instituto, o general de divisão Prado. E os alunos do quinto ano receberam a platina que materializa a chegada deles ao posto de primeiro-tenente. Um momento compartilhado com a família e que foi registrado para sempre na memória e nos cliques. Música Música Quando chegam ao terceiro ano, os alunos do IME têm que tomar uma decisão importante. Escolher a especialidade de engenharia que desejam seguir. O momento é de muita emoção. Música Alunos, Rafael, é engenharia da computação. Música O início do ano letivo foi marcado por dois momentos importantes. A primeira formatura dos novos alunos, quando eles se integraram ao corpo de alunos, diante do comandante do IME, de autoridades, convidados e familiares. Música Música Eles puderam acompanhar toda a cerimônia tradicional no IME. Até o momento da entrega de platinas, realizada pelas madrinhas e padrinhos dos alunos. O que não faltou foi emoção. Muita emoção nesse momento, né? E agradeço a Deus pela oportunidade. O Felipe veio de longe, tem se esforçado. Nós somos do Amazonas e ele veio de longe. Glória a Deus por isso. Me conta a emoção desse momento. Nós fomos muitos anos de preparação, sabe? Tipo, estudando pra cá e ainda teve o período de adaptação, que é o período que a gente passa treinando pra essa formatura. É um período que fica muito tenso, muito nervoso. Um período insano, assim, sabe? Poder finalmente colocar as platinhas e entrar no Exército Brasileiro é incrível. Como é que tá o coração? Ah, tô muito feliz. Muito feliz. Foi muito difícil chegar aqui. É uma emoção muito grande. E o coração da família, como é que tá? Nossa, transbordante de alegria. É muito orgulho. É um grande orgulho. O coração tá aqui que não aguento mais, né? Mas vamos tentar resistir até o final. Ah, muito feliz, muito feliz. Estudei dois anos, né? Pra tá aqui. A ver esse momento é muito bom, né? Muito bom. É muito gratificante. O que tá passando pela sua cabeça agora? Ah, a realização, né? Depois, estudar tanto, assim, tá aqui, vendo essa formatura. É muito bom, muito bom. É muito estudo, muita dedicação. Bernardo abriu mão da hora de lazer, da hora até que a gente ficar com a família. Momentos familiares abriu mão pra estar aqui nesse momento. É muito estudo e dedicação, muito orgulho. Em seguida, eles fizeram a entrada simbólica ao Instituto. E o segundo momento importante para os novos alunos foi a aula inaugural, que contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o astronauta Marcos Pontes. Mais de 15 autoridades estiveram presentes. Durante quase duas horas, ele falou sobre a importância da inovação em diferentes áreas e incentivou os alunos a buscar soluções na área de reciclagem. O ministro também lembrou a importância do IME nesse cenário de ciência e tecnologia no Brasil. O IME é uma instituição extremamente importante, histórica, que tem contribuído com profissionais de altíssimo gabarito para o Brasil durante muito tempo. Inclusive, o meu ITA teve a participação do IME também na formação. E é cada vez mais uma instituição que se adapta, que se adequa às necessidades atuais da engenharia, da tecnologia e cada vez mais vai ter uma função de protagonista nesse nosso novo ambiente de tecnologia no Brasil e no mundo. E o IME em revista termina com imagens dos novos alunos do Instituto Militar de Engenharia. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto